Olá, eu sou Betânia Melata, esse aqui é meu filho Kenzo e hoje nós viemos falar aqui para vocês da importância do pré-banho. O que é o pré-banho? É o que a gente faz antes de levar o animal para a banheira. Primeiro nós limpamos os olhinhos do animal, limpamos os ouvidinhos, depilamos se necessário, cortamos a unha do cachorrinho, limpamos os coxins, fazemos a tosa higiênica e a escovação. Mas por que é importante esse pré-banho? É importante para a saúde do animal. Vamos limpar os olhinhos. Eu uso o soro fisiológico e o algodão para limpar os olhinhos. Porque como nós, os cachorrinhos, também tem uma secreção aqui nos olhinhos. E essa secreção, quando ela não é limpada, essa secreção, quando nós não limpamos, ela causa uma proliferação bacteriana. E isso é extremamente prejudicial para o animal. E limpar os ouvidos? Por que nós precisamos limpar os ouvidinhos do animal? Porque dentro do ouvido, ele tem um cerume. E algumas raças, crescem alguns chumaços de pelinho dentro do ouvido. E a junção do pelo com o cerume, ela causa uma inflamação no ouvido, que é a otite, que também é extremamente prejudicial para o animal. O corte de unhas. Por que eu tenho sempre que observar a unha do animal? Porque se eu deixar a unha crescer aleatoriamente, ela pode entrar para dentro da carne do animal, e aí já será um processo cirúrgico. Por que eu tenho que fazer a tose higiênica? Que é a limpeza dos coxins, a limpeza do bumbum e da barriguinha. O cachorrinho, ele faz cocô, mas ele não consegue se limpar. E se ficar juntando fezes no pelo e na pele, ele vai assar e pode ter uma obstrução e não conseguir defecar mais. Da mesma forma, ele faz xixi e não consegue se limpar. Por isso que é necessária a tose higiênica. E os coxins, nós fazemos a tose dos coxins para que o animal possa ter equilíbrio e porque o animal transpira pelos coxins. É como se a gente caminhasse em cima de cabelos. A gente não teria equilíbrio. Então, é por esses dois motivos que nós limpamos as patinhas do animal. Agora, para a escovação, o que é ideal fazer? A gente sempre se pode borrifar até a água mesmo ou um produto específico. Eu também, no meu cachorro, eu uso vinagre, uma diluição, porque eu estou fazendo um tratamento com o vinagre dele. Por que eu borrifo algum produto no animal para escovar? Para diminuir o impacto da escova no pelo. E aí, diminui a quebra do pelo. Fazendo assim, eu vou escovar todo o animal e, se houver noz, eu vou remover. Eu não levo o animal para a banheira com noz. Eu removo todos os noz antes do banho. E depois do animal todo escovado, a gente vai levar o animal para o banho. E aí, nós vamos secá-lo logo após. Doutora Betânia, qual que é a importância de fazer esse pré-banho bem feito, para que o banho seja bem feito? E qual que é a influência dele na tosa? Você pode relatar para a gente o que poderia acarretar a falta do pré-banho no resultado do trabalho no final lá, que é a tosa. Quando você vai tosar um cachorrinho, o pré-banho influencia o pré-banho? Sim, o pré-banho mais importante dele é para a saúde do animal, que eu acho primordial. E para o acabamento, os detalhes finais, o pré-banho é extremamente importante. Porque como que você vai fazer uma tosa perfeita se o olho estiver sujo, se o ouvido estiver sujo, se a unha estiver grande? Então, os detalhes são primordiais para uma tosa perfeita. Doutora Betânia, nesse processo de pré-banho, eu já preparo o animalzinho para entrar na banheira, eu já coloco algodão no ouvido, eu já, se for necessário, coloco a proteção, eu já coloco a proteção. Isso faz parte do pré-banho ou já faz parte do banho? A contenção, ela não faz parte do pré-banho. A gente usa se necessário. Mas tudo isso aqui é feito antes do banho. Só a tosa higiênica que a gente, quando o animal está muito sujo, a gente deixa para fazer depois do banho. Porque se a gente usar uma lâmina no animal sujo, a lâmina vai cegar. Então, só neste caso do animal muito sujo, que a gente deixa para fazer a tosa higiênica pós-banho. A gente sabe que a gente não tosa mais cachorro igual tosava antigamente. Tosava muito cachorro, o cachorro era todo raspado. Esse cachorrinho pode ser raspado? Não, o Spitz alemão, que ele é do grupo 5, é um cão dupla capa. Ou seja, ele tem um percentual muito grande de lã. E eu não posso usar máquina nesse cachorro. Eu só posso fazer tosa na tesoura. Porque ele tem que ficar com um mínimo três dedos de pelo para proteção da pele. Porque se eu raspar esse cão, eu tenho risco de ter uma alopecia postosa. E os cachorros que chegam muito embolados, tipo os Poodles, os Chih Tzus, quando eles chegam embolados, você sugere desembolar ele primeiro, fazer o pré-banho bem feito e às vezes voltar no dia seguinte para que o animalzinho não sofra muito e é necessário fazer isso em duas etapas? A gente avalia o cachorro primeiro para ver o grau que está o embolado. A gente tem três graus de embolado. Se o embolado estiver muito perto da pele, a gente sugere raspar. Por quê? Porque a gente pode machucar o animal ao desembolar. Se o animal estiver em um grau 2 e a gente conseguir desembolar, a gente desembola até o nível que o animal der conta e sugere para trazê-lo um outro dia para continuar. E naqueles cachorros de portugante, pastor alemão, são cachorros que têm muito subpeiro. É necessário retirar esse subpeiro? Quais as raças que podem tirar o subpeiro? Qual que não podem? Tem alguns detalhes em que é importante saber para fazer o pré-banho? Isso é uma matéria bem extensa, que isso aí já é da alçada de sinofilia. Mas, por exemplo, todos os animais do grupo 5, que é a quita, o spitz, a gente não remove subpeiro, de forma nenhuma. Senão, você vai mudar toda a estrutura do pelo dele. Agora, por exemplo, um golden é um animal que eu faço trimming. Aí eu tenho que fazer o cardim, a remoção do subpeiro. Aí já é uma outra alçada para a gente estudar sinofilia. Mas a senhora acha que, na verdade, os banhos desses cães embolados, eles pegam um fogo muito embolado. Qual que é o comportamento perante o proprietário? O que tem que fazer no pré-banho para que ele possa retornar ao proprietário e voltar com ele? Ou se ele pode fazer tudo no mesmo dia? Ele não caiu com cachorro velho? Isso aí é muito importante, fazer esse pré-banho com mais contela e conversar com o proprietário antes para deixar isso bem claro que não vai ser feito em uma etapa só? Em todo o processo, a gente tem que ser muito transparente, principalmente se tratando de um animal sênio. Se o animal estiver muito embolado, como eu falei antes, nós vamos respeitar o tempo do animal. A gente vai desembolar até o momento que a gente vê que o animal está suportando. Passando disso, a gente não faz. Aí a gente sugere fazer em mais etapas para que o animal não sofra e não fique com trauma do banho e tosa. Então, dona Beatriz, para resumir e finalizar, a gente viu que o pré-banho é muito importante, que o banho é importante, mas quanto isso, o banho e o pré-banho, o banho reflete o resultado de uma tosa bem feita? Reflete 100%. Porque, como eu falei, os detalhes são primordiais para uma tosa perfeita. Não existe uma tosa perfeita com o cachorro com o olho sujo, com a pata sem aparar, o coxinho mal feito, o ouvido sem limpar, o bumbum sem fazer tosa higiênica. Então, ele seria como se você vendesse um livro e o livro tivesse só capa, não tivesse conteúdo. Seria como a tosa e o pré-banho. Na verdade, a gente sabe que a gente está na escola, que tem a vontade de explicar com calma. Agora, no dia a dia de um pet shop que tem 10, 20, 30, 40 cachorros, é possível fazer todo esse procedimento, assim mesmo, sendo rápido, é possível fazer esse procedimento e ter qualidade do banho e tosa? Sim, porque eu acho que a gente não tem que trabalhar somente por dinheiro. Tem que trabalhar visando a qualidade e respeitando a saúde dos animais. Então, o pré-banho é essencial para a saúde deles. Então, não justifica o cachorro ir tomar banho e não fazer o pré-banho. Eu queria encerrar essa participação aqui, vocês não me viram, eu estou aqui em entrevista falando com ela, mas é para a gente saber a importância desse pré-banho, depois do dia detalhado. Eu queria agradecer e que ela agradecesse vocês também e que vocês se inscrevessem no canal, que ela vai agora, a partir de agora, ela vai estar sempre postando alguma coisinha de banho, de papelagem, falando sobre tudo sobre esse mundo maravilhoso, que é o mundo gru. Pessoal, muito obrigada. O Kenzo também agradece e depois nós voltamos aqui para falar com vocês.